Correio! Correio! Central de cobrança SPC Serasa Cliente Maria Ambrosina Clementina Ana Rosalina Judit Carmelita Laudemira Chapéu de Jesus Barbosa Entre em contato com nossa central Pelo número 0800 007 deve ficar loteira Minha mãe saiu Vai ficar louca Obrigada Olha, eu tenho pavão de ficar recebendo Correspondência dos outros em minha casa A mulher lá em Salvador 86 anos, não sabia nem ler Pra que abriu carta? Recebeu uma carta em sua casa Achou que ela tá com o Elba Não é isso? Abriu Aí era o que? Naquele tempo que o povo tava mandando Ele tombecei e tinha carta A polícia chegou e coitada Foi puxando em droga 86 anos Pegou 50 anos de prisão Morreu lá, né? Crê em Deus Pai não sabe ler Abri carta pra quê? Tia, tem carta pra mim? O que é pré-histórico? Não conhece Facebook, e-mail, Whatsapp, redes sociais Não é? Sim, né? Ai, falar nisso ligaram pra senhora Do só pra contrariar O quê? SPC, Serasa Tá devendo Agora você me veja Duvida, hein, William E a nossa mulher de dever alguma coisa a alguém? Ai, a nossa mulher de boleto É, ia tudo no automático Debitou, retirou Paga tudo em débito Dei o boleto Cheguei a suar Alô Rapariga, quando vai me pagar o dinheiro que me deve? Dinheiro que lhe devo? Ah, o que é? Vai ficar me cobrando agora, é? Olha aqui, minha filha É o Brasil deve É, por isso tá me enrolando caloteira Me paga caloteira Caloteira Me paga E aquele um quilo de sal que ele empresteu outro dia Que você veio em minha porta pedir Achando que minha casa é mercearia Ah, sal, não tenho não Passar na casa de luz Pra pegar e te devolver Ah, é? Então tá bom Tá bom Quando você me pagar o sal Ele paga o dinheiro O dinheiro é pra Nelson Mais tarde no cabaré Caloteira Cobrar os outros é muito bom Arcar com compromisso? É por isso que não vai pra frente Tá suja na pracinha Você me paga Não vai pra antes Não vai CAR Seja no entendi A CIDADE NO BRASIL